Agora me diga uma coisa, você é daquelas pessoas que sempre que sobe um dinheirinho, corre e põe na poupança? Bem, será que esse é o melhor investimento quando se fala em renda fixa? Para tirar algumas dúvidas sobre investimentos, a gente trouxe aqui para o estúdio um especialista no assunto, economista Flávio Lemos Guerra. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Flávio, como é que você avalia a educação financeira do brasileiro? Só para a gente começar a ter uma ideia. O grande problema é que não tem essa educação. Não tem. É todo mundo meio perdido com relação ao que fazer com as finanças e como administrar o dinheirinho que tem. Exato, isso deveria vir desde mais cedo, talvez no ensino médio e vir preparando as pessoas para investir, para poupar, para saber o que fazer com o dinheiro. Talvez por isso que a gente observa que tem muita gente endividada e quem tem o dinheiro sobrando já coloca automaticamente na poupança, como se não existisse outra forma de guardar o dinheiro ou de investir que fosse segura. Exatamente. E tem ainda outro problema, porque a pessoa acha que está ganhando pouco e parte para o consumo. Então, ao invés de poupar, ele vai consumir porque acha que ganha pouco. Ao invés de proteger o patrimônio. Então, estou ganhando pouco, aí eu tenho que gastar o pouco que eu ganho. Exatamente. Tem essa ideia generalizada de que está rendendo pouco, então eu vou gastar. E que não deve ser assim, a gente deve poupar sempre. Quais as opções que a gente tem hoje para estar poupando o dinheiro, vamos dizer assim, com relação a investimentos com renda fixa, além da poupança, para a gente entender? Fora a caderneta de poupança, que é tão conhecida, não é que a gente não deva colocar o dinheiro em caderneta de poupança. Mas a gente tem alternativas, como fundos de investimento, títulos do tesouro direto, a gente tem LCI, LCA, são produtos que rendem mais do que a caderneta de poupança. E se a gente colocasse esse tesouro direto, a gente tem ouvido falar do tesouro direto, explica qual que é a diferença para quem está assistindo. Tesouro direto é quando a pessoa investe em título público federal. Então, são títulos de baixo risco e que trazem uma boa rentabilidade ao longo do tempo. Normalmente, são papéis que têm uma duração mais longa. Você falou na questão de baixo risco. Poupança tem risco? Muito baixo. O tesouro direto é mais ou menos compatível? Também muito baixo. O risco também é pequeno? É dívida pública e até onde a gente sabe o governo não está pretendendo dar um calote, embora a dívida pública esteja muito alta. Muito alta, né? A gente fica com medo, né? Sim, é preocupante a dívida pública, porém, ainda é considerado investimento seguro, sem dúvida alguma. Mas aí, com relação a esse rendimento, qual que é a diferença? A caderneta de poupança, ela paga um juro. Hoje, como a SELIC está baixa, ela paga em torno de 70% do rendimento da SELIC. Certo. Tá certo? Então, tradicionalmente, o juro da poupança era de 6% ao ano. Porém, hoje, se você compara com uma LCI, uma LCA, esses produtos são bem mais competitivos do que a caderneta de poupança. Eles conseguem trazer uma rentabilidade bem superior. Como é que funciona essa LCI e LCA? Eles pagam um referencial do CDI. Então, a gente tem aí, hoje, algumas instituições oferecendo esse tipo de produto, pagando aí de 86% a 90%, 93% do CDI. Nossa, mas é uma diferença gritante, né? É, porque o grande atrativo desse tipo de papel é porque, para a pessoa física, é isenção de imposto de renda. É isso que torna o papel atrativo. Então, uma LCI ou LCA que paga em torno de 90% vai acabar trazendo uma rentabilidade muito próxima de 112% a 116% do CDI, se eu comparar com o CDB de banco, por exemplo. Por exemplo, o Tesouro Direto. Quanto a gente tem que ter, no mínimo, para conseguir investir no Tesouro Direto? Hoje, você investe com valores pequenos. Um exemplo do que seria um valor pequeno? Então, se você tiver hoje aí 200 reais, você investe, ou até menos você já investe, né? Mas, normalmente, eu aconselho, eu particularmente aconselho, quem tem aí 100 reais para investir todo mês, que faça através da caderneta de poupança. Ele vai formando a sua poupança, depois ele parte para outro tipo de alternativa, um fundo de investimento, um título público e assim por diante. E, no caso, para a pessoa ter essas orientações, no banco, ela já consegue fazer todos esses investimentos? Ele consegue, sem dúvida alguma, que consegue bem orientado. Os bancos têm toda a capacidade de orientar bem os seus clientes. Agora, depende se a instituição realmente tem interesse em fazê-lo. Por exemplo, o Tesouro Direto, eu posso investir no banco e eu também posso tentar fazer isso por conta própria na internet? Pode, sem dúvida alguma. Você pode vir à internet, entrar e fazer as suas aplicações no Tesouro Direto. Qual seria a diferença, por exemplo, no banco eu vou ter um custo com isso na internet, não? Ou é a mesma coisa? O problema é que o banco não tem interesse em que o investidor parta para o Tesouro Direto. Porque ele não ganha com isso. Ele tem produtos que, para o banco, é melhor oferecer para o cliente aquele produto do banco. Por exemplo, um CDB, que é um produto do banco, é a missão dele. Então, ele prefere oferecer um CDB do que um Tesouro Direto para o cliente. E qual dos dois, no caso, seria mais vantajoso para quem está com uma graninha sobrando? Não é muito, mas tem uma graninha. Olha, o Tesouro Direto tem sido interessante. Agora, tem que fazer uma ressalva. Dependendo do papel que se comprar, a pessoa deve imaginar que vai ficar com esse papel até o vencimento. Porque se sair antes, pode perder dinheiro. Pode perder dinheiro. Então, você fica com o dinheiro amarrado ali. Se não quiser perder dinheiro, você tem que seguir o cronograma. Até o vencimento. Tá certo. Então, para a gente encerrar, umas dicas aí de planejamento financeiro que você pode estar passando para quem está nos assistindo. Olha, a primeira coisa é saber exatamente o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Tem uma planilha, tem um controle para saber como que esse dinheiro entra e para onde ele está indo. E, a partir daí, você programar, guardar uma quantia. Poupar. A parcela da renda que você não gasta, você poupa. A partir daí você... Uma emergência também. Exato. O contingenciamento, uma emergência. Então, é muito importante. Planejar férias, a faculdade do filho, tudo isso é muito importante. Eu tenho que guardar dinheiro. Não tem como você imaginar um futuro sem guardar dinheiro. Pagar à vista, prazo, dinheiro, cartão, orientação. Olha, o problema não é o cartão, o problema é disciplina ao gastar. É porque a gente vê, tem gente que não consegue ficar com o cartão. Sim. Se embanando inteiro, né? É, então. Às vezes as pessoas quebram o cartão como se fosse resolver o problema. Mas o problema não é quebrar o cartão, o problema é a pessoa. Ela tem que se disciplinar. Tá certo. Eu conversei com o Flávio Lemos Guerra, que é economista, sobre essas questões de finanças e investimentos. Pra você que tem um dinheirinho, ó, as dicas foram valiosas, hein? Obrigada. Obrigado. Uma ótima tarde. Igualmente, tudo de bom. Ó.